E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo. Olá amiga, olá amigo. Mais um dia em que o sol vai prevalecer, mas muitas nuvens vão surgir, porque o ar frio perde intensidade, mesmo assim as temperaturas foram baixas durante a madrugada, friozinho de outono ao amanhecer, amplitude térmica durante o dia, a temperatura sobe bastante, chega a 28, 29 graus no litoral, na capital, no interior, passa dos 30 em várias localidades. Caem menos no final da tarde, mas as noites ainda vão ser friasias em todo o estado de São Paulo. Vem uma frente fria por aí e áreas de instabilidade se formam no norte do estado. Já choveu de madrugada, a tarde vai chover com maior intensidade na divisa de Minas Gerais. Em outros pontos do estado, inclusive na capital e no litoral, nuvens escuras vão aparecer e aquelas chuvas que acontecem em um lugar, não acontecem em outros, poderão ocorrer entre a tarde e a noite, de forma pontual, bem isoladas e rápidas. Temperaturas sobem amanhã, mas vem frente fria por aí para chover e derrubar as temperaturas mais uma vez. Um abraço a todos! O Homem do Tempo